Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Para os bracinhos, eu tenho aqui as duas bolinhas de mais ou menos 15 milímetros. Eu vou abrir aqui um rolinho. Aqui na pontinha eu vou apertar. E já vou afinar aqui para formar o punho. E aí eu já termino de modelar e ajeitar o bracinho. Vou alongando ele, puxando, para ele ficar bem certinho. Aqui no meio eu vou dar uma dobrada. Pode vir com a esteca e fazer marquinhas aqui no cantinho. No punho também. A mãozinha, ó, eu corto aqui o polegar. Separo. Abro. E vou ajeitando. Valizando com carinho. Aí o excesso eu venho aqui e corto com a tesoura. E ajeito. Marco os dedinhos, ó, aqui no meio. Depois, no meio do meio, eu faço uma marquinha de cada lado. Do outro lado eu faço a mesma coisa, já seguindo aqui as marquinhas que eu já tinha feito. Aí eu venho aqui no corpinho, ó, coloco mais ou menos na posição que eu quero, tá? Ela vai estar de mãozinha dada, então a mãozinha vai ficar para trás. Já ajeito aqui, deixo secar, depois eu venho aqui e colo, ó. Para o buquê, eu vou usar uma bolinha de massa vermelha, bem pequenininha. Eu vou abrir um rolinho e vou apertar, vou achatar esse rolinho. Agora eu enrolo e faço um miolinho com essa florzinha. Para as pétalas, eu vou usar mais uma bolinha, bem pequenininha. Eu vou apertar, bem fininho. Dou uma ajeitadinha aqui, ó, bem fininha. Coloco aqui no miolinho. E ajeito. Vou colocar quatro pétalas. Agudou uma ajeitadinha aqui. Aqui embaixo, eu vou juntar, afinando, para formar um cabinho. Corto o excesso, mas não corta tudo, não. Deixo um pedacinho. Agora eu vou fazer um botãozinho. Eu tenho uma bolinha um pouquinho maior. Eu vou abrir aqui embaixo. Aqui em cima. Eu dou uma apertadinha. Venho com a tesoura. Corto no meio. Abro. Aqui com o fundo da esteca, eu aperto. Dou uma ajeitada aqui, afino as pontinhas. Junto. E fecho o botãozinho. Para montar o buquê, eu tenho aqui uma bolinha. Eu vou espetar num palito. Se quiser, pode passar um pouquinho de cola aqui. E eu vou começar a espetar aquelas flores e os botões que eu já deixei secar. Para a folhinha, eu tenho uma bolinha de massa verde, também bem pequenininha. Eu vou abrir. Uma cenourinha bem compridinha. Vou achatar. Venho aqui na florzinha, coloco, ó, encosto no palito e aperto. Dou uma ajeitadinha. Aqui na pontinha, eu posso virar um pouquinho. Agora, eu vou fazer uma folhinha um pouquinho maior. E vou fazer uma coxinha. Achato. Fazendo uma folhinha mais larga. E vou colocar entre uma e outra que eu já tinha feito, daquela mais magrinha. Ajeito aqui. Agora, o que vai sobrar de massa, eu vou cobrindo o palito. Ó, vai girando. Depois, o excesso do palito, eu vou lá e corto com o alicate, tá bom? Então, vamos concluir a cabeça agora. Já está seca. Eu vou fazer a pintura dos olhos. Para isso, eu tenho aqui tinta para tecido na cor branca. E eu vou usar o fundo da esteca para pintar. Então, vem aqui, ó. É só carimbo. Faço uma bolinha. Isso. Agora, deixa secar. Aqui, já secou. Então, eu vou fazer os cílios e as sobrancelhas. Só que, para isso, eu vou usar um pincel bem improvisado. Esse pincel, eu fiz fazendo, pegando as cerdas, duas ou três cerdas de um pincel. E apliquei num palito. Pode ser com cola instantânea, por exemplo. E passei por fora a massa de biscuit. Isso porque eu não encontro um pincel assim, tão fininho, para fazer uma pintura tão delicada. Aí, eu venho aqui, ó, com cotonete. Um cotonete úmido. E vou passar, porque isso ajuda a tinta a ficar mais escorregadia. Vem com a tinta bem aguada. E já começo a desenhar aqui os cílios. Do outro lado, eu viro de cabeça para baixo. E vou fazer a sobrancelha. Essa aqui ficou um pouquinho mais grossa. Então, eu vou reforçar a outra. Prontinho. Então, agora que já secou os cílios, a sobrancelha, eu vou terminar. Vou usar também o fundo da esteca, já com a tinta marrom. E vou fazer aqui o colorido do olho. Poderia ser de outra cor, azul, verde. Já secou, então, eu vou finalizar agora só para dar uma luz com um palito. Eu boto aqui, ó, um pinguinho de tinta. Só para dar uma iluminada no olhar. Passo um pouquinho de blush. Esse aqui é blush de maquiagem mesmo. Estou usando um pincelzinho de aplicar sombra. Já está prontinha a nossa cabeça. Aqui, ó, já colei os braços. Já na posição que eu quero. Posso usar cola instantânea, cola branca. Vou colocar a cabeça. Vejo mais ou menos a posição que eu quero. Passo cola. E vou colar o buquê também. E vou colar o buquê também. Se instaura. Aposto. Se instaura. Se instaura. Então esta é de uma luz com um prazer em um palio. Aberta essa é de uma luz. Ben...